Lá, a LMG 773, em Galileia, um adolescente de 17 anos, ele morreu em um acidente na noite deste domingo, conhecido como ontem. Segundo o boletim de ocorrência, a moto que o rapaz pilotava não estava licenciado. E ele, por ser menor, essa informação eu preciso dizer, a vítima não tinha carteira de habilitação. Parece até que é sine qua non, né? Mas a gente tem que frisar isso. Ah, mas você falou que tem 17 anos? Então não precisava falar que não é habilitado. É, mas eu tenho que dizer isso. Até para quem tem 17 anos e não é habilitado, saber que não pode tomar a direção do veículo. Porque a pessoa paga com a própria vida, né? Que tristeza, Ivan! Que tragédia! Boa tarde para você, amigo! Pois é, Nico, boa tarde para você também. Mas essa informação que você falou é o X da questão, vamos dizer assim. Porque a própria idade deste adolescente, 17 anos, já revela que ele não deveria estar pilotando essa motocicleta por ser menor de idade. O acidente aconteceu ontem, foi por volta de 7h10 da noite e vitimou o Washington Vitorino dos Santos. A tragédia aconteceu próximo ao trevo do distrito de Sapucaia do Norte, sentido a Galileia. De acordo com o boletim de ocorrência, a cena do acidente indica que o motociclista perdeu o controle da direção e acabou batendo em uma cerca. A nossa equipe de reportagem e produção apurou que o padrasto da vítima esteve no local e relatou aos policiais que o adolescente trabalhava para um homem que sempre emprestava a moto para ele, mesmo sabendo que o rapaz era menor de idade. O padrasto disse ainda que a vítima estava em uma festa num clube e que possivelmente ingeriu bebida alcoólica antes de pegar a condução desta moto. A perícia da polícia civil esteve no local, fez todo o procedimento de praxe e o corpo deste adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Como o nosso telespectador pode ver aí na imagem, a moto ficou realmente destruída e também estava com a documentação irregular. Por isso, ela foi recolhida para um pátio credenciado ao Detran, infelizmente mais uma infração de trânsito, um adolescente pilotando sem carteira e infelizmente, Nico, ele perdeu a vida neste acidente. É, tomou a pior multa que existe, né? A multa capital, né? Que é perder a própria vida. O padrasto dele foi quem disse que várias vezes ele tomava a moto emprestada. Vale lembrar, a quem possa interessar, nem todos se interessam, mas eu falo para quem se interessa. Quem não se interessa costuma às vezes nem assistir, mas a quem possa interessar, eu quero frisar que passar a direção do veículo para alguém inabilitado constitui crime na forma do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, inclusive, dependendo do entendimento de quem quer que seja, delegado, por exemplo, ou do juiz, ou do promotor, ver uma situação dessa aí, ainda vai responsabilizar a pessoa que emprestou a moto. Sabia? Pode acontecer. Pode acontecer. Vê que isso aí é uma sequência de coisas complicadas que acontecem num ato que aparentemente é simples. Ah, pode ir lá de moto, você vai voltar mesmo, da outra vez você foi e voltou, só que não é todo dia que acontece assim. Ué, Nicomédi, mas você mostrou um monte de acidente aí com gente habilitada? Pois é, gente habilitada também sofre acidente. Inclusive, acidente não é programado, o nome é acidente, né? Ele acontece de repente, mas subentende-se que quem tem habilitação, ele foi treinado para circunstâncias dificultosas que tem no dia a dia do trânsito. Por exemplo, se eu estou na motocicleta, eu não viro uma curva de qualquer maneira onde está o loteamento começando? Por quê? Quando está começando o loteamento, está cheio de areia. Já quem é iniciante na motocicleta, entra de uma vez, o que acontece? Relapa todo, né? Nesse caso, mesmo conhecendo o trecho, sofreu, pagou com a própria vida. E é triste a gente ficar falando disso aqui, né? Porque a pessoa já morreu e os familiares ficam aborrecidos com a gente depois. É. Obrigado, Ivan!